Música São 18 horas e 31 minutos e está entrando no ar o Consumidor em Pauta. Um programa que acontece aqui na TVE toda semana, de segunda a sexta-feira, e que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Das seis e meia até as sete horas da noite, nós estamos aqui respondendo perguntas sobre esses temas. Vocês podem fazer as perguntas durante o programa, inclusive, pelo telefone 3230 1530, que é o telefone do nosso programa, através do WhatsApp também, vocês podem usar, que é o 984516352, 984516352 é o WhatsApp do programa. Ou então vocês podem usar o nosso velho e tradicional e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Combinados? Façam as suas perguntas, mandem para cá, nós vamos responder para vocês durante o programa, se possível. As perguntas que a gente não puder responder na noite de hoje, e evidentemente, doutor Luiz Gustavo, que é quem está presente conosco hoje, mais uma vez. Boa noite, doutor Luiz Gustavo. Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui na bancada novamente. Então, eu dizia que o doutor Luiz Gustavo vai responder as perguntas na semana que vem, as que ficarem de hoje para a semana que vem, que a gente não tiver tempo de responder, e ele vai responder com absoluta certeza. Ninguém aqui fica sem a resposta, está bem? Então, vamos lá. Doutor Luiz Gustavo, eu tenho muitas perguntas para lhe fazer na noite de hoje, e vou começar com uma que chegou pelo nosso e-mail, ainda há pouco, que é a pergunta do Geraldo, aqui de Porto Alegre. Ele foi demitido após mais de 20 anos e recebeu um aviso prévio indenizado de 90 dias. Ele, inclusive, coloca a lei aqui, 12.506.2011. Sendo esse período incorporado ao período trabalhado. Para fins previdenciários, contagem de tempo para concessão de aposentadoria. Esse período é considerado pela Previdência Social ou tenho que fazer a contribuição como autônomo? Bom, quando o senhor começou a ler a pergunta, eu já achei que se tratava de direito do trabalho e já ia ter que me socorrer ao meu colega, doutor Marcelo, né? Mas, felizmente, a pergunta foi para o lado previdenciário e aí, então, nós temos condições de responder ao nosso telespectador, o seu Geraldo. Seu Geraldo, esse aviso prévio projetado de 90 dias, como o senhor refere na pergunta, ele conta para todos os efeitos, inclusive para fins previdenciários. Portanto, esses três meses que o senhor não trabalhou, efetivamente, porque esse período ele foi indenizado, ele vai ser computado na concessão da sua aposentadoria. É como se a sua rescisão de contrato para fins previdenciários tivesse ocorrido lá no término desses três meses. E aqui, Machado, se tu me permites, eu quero trazer ao nosso telespectador uma informação importante. Todo trabalhador que vem a perder o emprego e que, portanto, tem direito de receber o seguro-desemprego, durante o período do seguro-desemprego, o trabalhador, se quiser que este período conte como tempo de contribuição para fins de aposentadoria, ele deve contribuir para o INSS. Deve contribuir como contribuinte facultativo. Como facultativo? Sim, aquele contribuinte que não está obrigado a contribuir, porque ele não está trabalhando, ele não está recebendo remuneração, mas ele voluntariamente quer contribuir para que esse tempo conte para fins da sua aposentadoria. Gravem aí, contribuinte facultativo. Isso aí ele vai no INSS para fazer? Não necessariamente, ele sequer precisa ir ao INSS. Ele tem lá o seu número de inscrição, o seu NIT, número de inscrição do trabalhador, ele pode comprar o carnezinho em qualquer livraria ou até pela internet, retirar o formulário, e fazer o recolhimento como contribuinte facultativo, código 1406. Ou então vá até uma agência do INSS, apresente a situação e diga lá para o servidor do INSS, olha, eu estou desempregado, estou no seguro-desemprego, mas quero contribuir. Certamente o servidor lá do INSS prestará todas as informações, informará o código de contribuição, e então esse período, mediante as contribuições, poderá ser utilizado lá na futura aposentadoria. Então, explicando ao Geraldo que realmente ele tem direito esse tempo para contar na aposentadoria dele. Sem dúvida, seu Geraldo, esse período vai ser computado lá na sua aposentadoria. O Celso, que mora aqui na cidade de Cachoeirinha, ele diz que tem uma filha de 17 anos, é exatamente a idade que a minha vai fazer daqui a pouco. E a filha dele gostaria de começar a contribuir para o INSS, mesmo sendo estudante, com receio de que a reforma da Previdência possa influir na idade da aposentadoria. E ele quer saber se a filha dele pode contribuir, doutor. A pergunta do Celso daria quase, ou a resposta à pergunta do Celso, daria quase que um programa inteiro. Tanta coisa que a gente tem para falar nessa pergunta que aparentemente parece simples. Primeira coisa, eu quero cumprimentar ao Celso e a filha dele pela preocupação em estar protegido ou em ingressar no sistema previdenciário, porque só quem contribui é que tem a proteção previdenciária. Se a menina começar a contribuir e sofrer um acidente, ficar doente, ela terá direito ao auxílio-doença, por exemplo. Sem contribuição não teria direito a nada. Mas respondendo de uma forma mais objetiva à pergunta, sim, Celso, ela pode contribuir para o INSS. Como ela é estudante e, portanto, não está trabalhando, não tem nenhuma renda, ela pode se vincular ao sistema como contribuinte facultativo, que é o mesmo caso da resposta anterior, daquele trabalhador que está desempregado. Não tem renda, está desempregado, não tem renda porque é estudante, porque não exerce nenhuma atividade remunerada, então pode se vincular ao sistema previdenciário na forma do contribuinte facultativo. Essa menina deve ir até a agência do INSS, fazer a sua inscrição, porque ela provavelmente não é inscrita ainda, fará a sua inscrição e poderá contribuir como contribuinte facultativo e estará protegida para qualquer eventualidade. Ela começando a contribuir com 17 anos, daqui a 30, mais ou menos, ela estará aposentada? Esta pergunta eu poderia lhe dar depois da aprovação ou não da reforma da Previdência, né? Eu já fiz a pergunta de proposta. Porque hoje nós temos o seguinte cenário, né? A mulher trabalhadora, ela se aposenta depois de 30 anos de contribuição. Se começar a contribuir com 17, poderá, via de regra, se aposentar aos 47 anos, quando já contar com 30 anos de contribuição. Porque a lei hoje vigente, ela não estabelece uma idade mínima para a aposentadoria, nem da mulher e nem do homem. O problema é que quanto mais jovem a pessoa se aposenta, menor vai ser o valor do benefício em função da aplicação do fator previdenciário. Agora, se aprovada a reforma da Previdência, bom, aí nós teríamos um conjunto de novas normas, e que aí, então, infelizmente, eu não poderia adiantar, porque eu não sei o que vai ser aprovado ou não nessa reforma. Não dá para adivinhar o que vai acontecer daqui a um tempo. Mas, de qualquer maneira, a filha do Celso pode começar a contribuir. Parabéns também, meu aqui, estou me agregando, doutor Luiz Gustavo, pela forma como a menina quer tratar a aposentadoria dela. A dona Margarida, que mora em Porto Alegre, ela disse que há 27 anos ela trabalha como enfermeira num hospital aqui de Porto Alegre. Ela ganha salubridade, mas gostaria de saber se não tem direito a receber periculosidade, já que tem o contato com pacientes portadores de vários tipos de doença. Agora, a dona Margarida foi lá na questão trabalhista, e aí eu vou responder, espero que o doutor Marcelo esteja me assistindo, que eu não responda de uma forma equivocada, mas acredito que não. Dona Margarida, a senhora não pode acumular os dois adicionais. Ou a senhora recebe o adicional de insalubridade, ou o adicional de periculosidade. Mas eu já vou puxar aqui a sua pergunta para o meu campo de atuação, que é o direito previdenciário. A senhora referiu, na sua pergunta, que a senhora trabalha há 27 anos como enfermeira, ou técnica em enfermagem, né? Pois bem, a senhora tem direito, sim, a uma aposentadoria especial. Porque todo trabalhador, enfermeiro, técnico em enfermagem, enfim, aquele trabalhador que trabalha em ambiente hospitalar, e aí vale o médico também, né? Que trabalha em ambiente hospitalar e que tem contato com pacientes, tem contato com o ambiente hospitalar como um todo, e, portanto, está exposto a agentes biológicos, via de regra, né? Tem, sim, direito a uma aposentadoria especial depois de 25 anos. E a aposentadoria especial, dentre as aposentadorias colocadas à disposição do segurado, é aquela cujo valor é o melhor. É 100% da média, sem a aplicação do fator previdenciário. E o que é melhor, Machado? O entendimento do nosso tribunal aqui, que julga essas questões previdenciárias, é no sentido de que a pessoa pode obter uma aposentadoria especial e continuar trabalhando na mesma atividade. Porque, via de regra, a legislação previdenciária, ela proíbe que aquele cidadão que se aposenta com uma aposentadoria especial continue exercendo aquelas atividades que o expõem a agentes nocivos. No entanto, o nosso tribunal considerou esse dispositivo da lei inconstitucional e, por isso, tem permitido que os trabalhadores que se aposentam com aposentadoria especial possam continuar trabalhando na mesma atividade. Portanto, você, nosso telespectador, que, porventura, tenha obtido uma aposentadoria especial e, em função disso, tenha pedido demissão ou sido demitido do seu trabalho, procure um advogado de sua confiança e leve essa questão para ser analisada. Ou você que está retardando o pedido de aposentadoria especial com medo de ter que se afastar da sua atividade, não faça isso. Hoje, há a possibilidade de se aposentar com aposentadoria especial e continuar trabalhando. É o que eu faço. Eu não tenho aposentadoria especial, mas eu sou aposentado e continuo trabalhando. Mas isso é um outro assunto também. O Orlando, aqui de Porto Alegre, essa pergunta aqui, eu acho que ela é só de direito previdenciário mesmo. Já estou achando que os nossos espectadores querem me derrubar. Ele prestou o serviço militar durante quase quatro anos. Eu gostaria de saber se esse tempo pode ser contado para a aposentadoria dele. Orlando, objetivamente, sim. O tempo de prestação de serviço militar, seja aquele período de prestação de serviço militar obrigatório, ou seja, aquele período de prestação de serviço militar depois de enganjado lá no Exército, todo este período conta para fins de aposentadoria junto ao INSS. Basta que o senhor procure o Exército, solicite lá uma certidão do tempo em que o senhor esteve prestando o serviço militar e averbe esse tempo junto ao INSS. É a mesma situação, por exemplo, de um cidadão que trabalhou como servidor público do Estado, trabalhou lá cinco ou seis anos, agora não trabalha mais no Estado, está contribuindo, trabalhando em uma empresa privada, por exemplo, contribuindo para o INSS. Basta ir até o Estado, pegar a certidão do tempo de serviço e fazer a averbação no INSS. Os regimes previdenciários é que vão se compensar, mas o trabalhador poderá usar a integralidade dos períodos para fins de aposentadoria. Que bom, vocês estão vendo, vocês mandam as perguntas para cá, o 3230 1530, ou o nosso WhatsApp 98451-352, ou ainda pelo nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br. O doutor Luiz Gustavo vai responder desde que a pergunta chegue antes do final do programa, está bem? A Gladys aqui de Esteio, ela mistura um pouco, eu acho, pelo meu tempo de serviço aqui no programa. Trabalho numa empresa que fabrica produtos de limpeza, lido com vasilhame e acabo tendo contato com o resto dos produtos químicos. Posso pedir insalubridade e depois usar na minha aposentadoria? É Gladys, né? Bom, a Gladys mistura um pouquinho dois assuntos. Quando nós falamos de insalubridade, nós estamos falando de um conceito do direito do trabalho. Aquele trabalhador que trabalha em contato com agentes nocivos, pode ter direito à insalubridade. E aí é uma verba eminentemente trabalhista. Trabalhista. Bom, aquele cidadão que trabalha, da mesma forma, exposto a agentes nocivos, ele pode ter este tempo reconhecido pela Previdência como um tempo de serviço especial. A pessoa pode receber insalubridade, mas o tempo não ser um tempo especial para fins de aposentadoria. No entanto, a insalubridade é um indicativo apenas de que o tempo é um tempo especial. Então, não é porque um trabalhador recebe insalubridade que ele vai ter direito a uma aposentadoria especial. Os requisitos de análise são diferentes um do outro. Dona Gladys, independentemente da senhora receber insalubridade ou não, a senhora deve solicitar à sua empresa que ela lhe forneça um formulário chamado Perfil Proficiográfico Previdenciário, ou popularmente conhecido como PPP. Esse documento é um documento que vai retratar a sua atividade e os agentes nocivos com os quais a senhora tem contato. Se neste formulário constar o contato com os agentes nocivos, é este formulário que a senhora deve levar até a Previdência Social e lá solicitar que o tempo seja reconhecido como um tempo especial. Se a senhora já contar com 25 anos de atividade especial, em contato com agentes nocivos, a senhora terá direito a uma aposentadoria especial. Caso a senhora não tenha ainda 25 anos de tempo especial, a senhora poderá fazer o seguinte, usar o tempo especial convertido em tempo comum, com um acréscimo de 20% no caso da mulher. Por exemplo, trabalhou 10 anos em contato com agentes nocivos, para fins previdenciários, esse tempo pode ser considerado como 12 anos. A senhora ganhará um acréscimo de 20%, portanto, de 2 anos. Essa é a regra da questão relativa à atividade especial. Então, insalubridade é apenas um indicativo de que o tempo pode ser considerado como um tempo especial. A dona Odete aqui de Porto Alegre disse que a mãe dela trabalhou, aliás, se aposentou por invalidez, com um problema numa perna. Agora, passados 5 anos, quer dizer, ela está aposentada por invalidez há 5 anos, Ela fez tratamento e está em condições de trabalhar normalmente, pois ainda tem idade para isso. Ela pode assinar carteira num novo emprego? Bom, dona Odete, como a sua mãe está aposentada por invalidez, o INSS reconheceu que ela está total e permanentemente incapaz para toda e qualquer atividade. Se agora ela recuperou a sua capacidade laboral e, portanto, se sente apta a retornar ao mercado de trabalho, a primeira coisa que ela deve fazer é ir até a agência do INSS e ir lá solicitar o cancelamento da sua aposentadoria por invalidez. Porque nenhum aposentado por invalidez pode desempenhar uma outra atividade. Porque o requisito para a aposentadoria por invalidez é justamente estar incapaz para toda e qualquer atividade. Então, ela vai até o INSS, solicita o cancelamento da sua aposentadoria, ela vai ser provavelmente submetida a uma perícia médica, sendo considerada apta, o INSS cancelará a aposentadoria e, então, ela poderá retornar ao mercado de trabalho. Agora, estar aposentado por invalidez e retornar ao mercado de trabalho, seja formal ou informalmente, é uma prática ilegal. O Flávio, que mora aqui em Porto Alegre, ele disse que é motorista de ônibus e que foi informado que a categoria dele está incluída como especial, o que significa que posso me aposentar com o menor tempo de contribuição. Isso é verdade, doutor Gustavo? Nada como um programa de meia hora, né? É verdade. Podemos discorrer sobre assuntos tão importantes e tão caros na questão previdenciária. Motoristas de ônibus. Pois bem, a atividade de motorista de ônibus, ela foi considerada uma atividade especial, havia uma presunção de que era uma atividade especial até o ano de 1995. No ano de 1995, houve uma alteração na legislação previdenciária e a atividade de motorista de ônibus deixou de ser considerada como uma atividade especial por si só. Antes, bastava provar que era motorista de ônibus que o período era considerado especial. Assim também era com o médico, com o dentista e outras atividades mais. Em 1995, nós temos uma importante alteração na legislação previdenciária e a partir dali, a atividade só é considerada atividade especial se ficar comprovado que o trabalhador laborou exposto a agentes nocivos ou em uma condição periculosa, uma condição prejudicial à sua saúde. No caso do motorista, talvez a penosidade da sua atividade. Então, de 1995 para cá, a atividade de motorista de ônibus não é mais considerada uma atividade especial. Então, essa é a primeira parte da resposta. Agora, vamos à segunda parte. Como é que o Poder Judiciário vem interpretando essa situação? A situação do motorista de ônibus está sendo muito debatida nos nossos tribunais hoje. Por quê? Hoje, não se consegue mais, por exemplo, comprovar tão facilmente que o motorista de ônibus está exposto a um ruído excessivo. Porque antes o motor do ônibus ficava lá na frente. Hoje, os ônibus, como a maioria deles, ao menos, têm uma tecnologia tal que não expõe o trabalhador a agentes nocivos elevados, desculpa, ao ruído elevado. Então, o que se discute nos processos judiciais é o seguinte. Atividade de motorista de ônibus, ela não seria uma atividade penosa? Pois bem, há decisões judiciais favoráveis e há decisões judiciais contrárias. Ainda não há um entendimento uniforme sobre esta questão. Mas eu aconselho a todos os motoristas de caminhão e de ônibus que me ouvem nesse momento que discutam essa matéria. Procurem o Poder Judiciário. O INSS não vai reconhecer a atividade dos senhores como uma atividade especial. Mas discutam. O Poder Judiciário só uniformizará o entendimento se houver debate. E nós, advogados, nós, contribuintes do INSS, precisamos alimentar esse debate. Precisamos comprovar lá no Poder Judiciário que a atividade de motorista de ônibus é, sim, uma atividade penosa que, portanto, deveria permitir uma aposentadoria especial a todos os motoristas. Olha aqui a pergunta que vem lá da cidade de Bagé. O telespectador é o Cândido. E ele diz o seguinte. Sou funcionário público e me aposentei por tempo de serviço. Como ainda me acho em condições de trabalhar, procurei um emprego que me aceitou. Mas acabei sofrendo um acidente de trabalho e estou praticamente impossibilitado de seguir trabalhando. Ele quer saber se ele pode se aposentar nesse novo emprego, doutor. Sem dúvida nenhuma. É? A primeira... A única questão que não está posta aí na pergunta do nosso telespectador é se essa aposentadoria que ele tem junto ao município é de um regime próprio de previdência ou se, enquanto ele trabalhou lá no município, ele contribuía para o INSS. Vou dar um exemplo. Os servidores do município de Porto Alegre, eles contribuem para um regime próprio de previdência aqui do município de Porto Alegre. Lá na minha gloriosa a Gaurama, da onde eu sou natural, os servidores do município, apesar de serem servidores públicos, contribuem para o INSS. Bom, se no município ele contribuía para um regime próprio do município, ele pode, perfeitamente agora, se aposentar pelo INSS, porque serão aposentadorias de regimes diferentes. O que não pode são duas aposentadorias pelo mesmo regime previdenciário. Agora, se o cidadão trabalhou 35 anos com uma atividade no Estado e com uma atividade paralela contribuindo para o INSS, esse cidadão ele pode, perfeitamente, ter duas aposentadorias, uma para cada regime de contribuição. Perfeito. Eu vou apelar para o seu poder de síntese agora, porque nós temos um pouquinho de tempo no programa, e vou fazer a pergunta da Neuza de Guaíba, porque ela diz que desde os 7 anos de idade ela trabalhou na lavoura com os pais dela. Só quando completou 18 anos é que foi contratada para um emprego com carteira assinada. Agora ela está com 45 anos. O tempo em que trabalhei na lavoura conta para a minha aposentadoria? O tempo trabalhado na agricultura em regime de economia familiar é possível de ser computado para fins de aposentadoria, mas a partir do momento em que o trabalhador atingiu 12 anos de idade. No caso da nossa telespectadora poderá computar o período que vai dos 12 anos de idade até os 18 anos de idade. Aí ela pode se aposentar? Sim, ela poderá utilizar esse tempo na aposentadoria junto ao INSS. Tenho tempo para fazer mais uma pergunta? A Sandra pode me responder rapidinho aqui ou deixo para a semana que vem? Então vamos fazer o seguinte, doutor Luiz Gustavo. vamos fazer o seguinte, Gustavo, vamos deixar para a semana que vem. Está bem? Ok, deixamos nossos telespectadores na expectativa, então. Vamos deixar o telespectador na expectativa. Chegamos assim ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou de direito previdenciário. A nossa aposentadoria é sempre importante. Quero agradecer ao doutor Luiz Gustavo que mais uma vez abrilhantou esse programa com suas respostas sempre precisas. Eu que agradeço. Muito obrigado. A todos vocês, eu desejo um bom final de semana. Segunda-feira nós estaremos de volta aqui às seis e meia com o doutor Santini respondendo sobre o direito do consumidor. A todos, bom final de semana, até segunda-feira. Até lá. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri